E aí, pessoal, o Geekin fala o Arkandos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Europa Universalis com o meu amigo Void. É? E o Aka? É? Bora, cara. Posso pausar? Deve. Só vai. É nóis. Arkandos, eu esqueci de fazer coxa em cancelar a aliança dele com o... Revolta? É? Meu Deus, apareceu um monte de revolta aqui, cara. É nóis. E eles vão pegar a província, mas que merda, maluco. Opa, tecnologia militar é nóis também. Cara. Peraí, peraí. Peraí. É, é ele mesmo, é ele mesmo. Peraí. Tô perando, tô perando. Feast offer. Oda will remain subject. A Chicago... Não, tá doido, velho? Não, você tem que pegar todas as províncias dele. São duas que ele tem, não tem? Eu peguei já, eu acho. Vai tá com 42. Então, só de pegar, você vai virar... O Arca vai matar meus exércitos, velho. Vou mesmo. Porque eu acho que você vai entrar nessa guerra aqui. Deixa a gente terminar a guerra primeiro. Corre. Não faz... Não faz paz, não. A gente pode... Como é que vai funcionar essa? Tá uma confusão danada essa guerra aqui, né, cara? Eu não tô entendendo nada. Tava ganhando uns... Tava ganhando uns... Não faz nem ideia que também tem inimigo aqui. Tá... Tá uma zona. Ai, meu Deus. Tá sério, cara? Acabou de morrer meu rei, aí vai lá e morre. Cara, se fuder, maluco. É, ué. Não conhece o ditado, pra morrer e basta estar vivo? É, eu consigo pedir paz aqui, mas aí você vai conseguir quebrar aí? Acho que não, né? Ah, segura aí um pouquinho, tá bonitinho aqui a guerra. Eu não sei como é que a gente vai organizar isso aqui, na verdade. Cara, pega o máximo de província que dá e depois passa pra ele. Uhum. É, pode ser. Tropas superiores podem vazer. Pega a grana, o máximo de província que der e é isso. Eu só vou lá pegar beijinho, que senão ele vai perder. Nada a ver. Eu acho que ele tá totalmente ocupado, hein? Aqueles quatro soldados do teu lado não estão fazendo nada, Waka? Eu deixei lá pra proteger... É porque ele tava fazendo siege lá em cima. Ah, manda na terra do meu vassalo, se puder lá, pra ajudar ele lá. Ah, fazer siege lá embaixo. Void, eu preciso de acesso na etapa. Como faz? Aí, Void, vou mandar aliança aí. Independência ou morte. É. Ah lá. Independência ou morte. Se vai, depois que eu pedir paz aqui, tem que ser rápido em javazeside nas províncias aqui, tá ligado? Sim, eu vou deixar pelo menos nos fortes aí em cima. É. Tô pegando as terrinhas aqui de cima. Tem uns lá em cima também, que é dos amigos neutros dele. Mas eu tô com medo de mandar exército lá e ficar preso na ilha. E nem o Gass entrou do outro lado? Ficou sozinho, então. Não, foi só eu mesmo. Ninguém tá muito afim aí de... De nada. Na elta, tá tudo dominado aqui, né? Só falta a terrinha ali de cima, que é o amigo, mas eu não vou mandar lá pra cima. Aí, deixa eu ver esse cara que você tá atacando. Ah, esse cara que você tá atacando também era inimigo. Ah, portos bloqueados. Promising Trader. Cara, cadê os exércitos desses caras? Acabou! Acabou, já. Ah, não zerou. Se tiver com o Manpower sobrando aí, limpa aqueles... Aqueles separatistas lá no sul. Nada, nem precisa. Eles não vão conseguir pegar aquelas províncias lá, se não... Não sei. Então você pega outras. Consegue, pô. Mesmo com coisa em cima? Consegue. Deixa eu ver. Olha, rapaz, não sabia. Tô esperando os caras perderem aqui a vontade de viver. E aí eu peço só a paz, assim, que ele fraquejar. Vamos ver. Puto. É a Chicago. Cara, dá pra pedir muita província aqui, velho. Caralho, dá pra pedir quase metade do Japão. Ó, consigo pegar essa península do sul inteira, mais duas províncias do lado. Isso aqui foi ruim. Vários. Ó, consigo pegar a independência e pegar as terras das Chicago aqui. Não. Terra não consigo, só tem independência. Não pegue. Não sei se você precisa pegar a independência. Acho que é só dominar aqui outro e a outra província dele lá, cara. Eu acho. Será? Tu sabe me dizer, Waka? Você tem que pegar a independência ou só pra dominar? Acho que não faz sentido você pedir independência, sendo que você vai dominar todas as províncias do teu world. Mas se eu quebrar tudo, ele não vai separar o Japão inteiro, será? A gente pode dar uma pausa aqui e pesquisar isso antes de vaziação, né? Qual que é a dúvida? E... Eu só simplesmente pego e ocupo e tomo as cidades do Ashikaga? Ou se eu pego o tratado lá, pedir independência também, custa 30? Bom, se a Ashikaga sumir, o Lei Mio vai sumir. Não tem como. Então, mas ele vai destruir o Japão e espalhar tudo? Ou vai botar todo mundo de vassalos? Como é que vai ficar? Eu acho que você vai herdar todos os vassalos. Se eu se profitar. Porque independência, você simplesmente fica independente. Se você fizer isso que você tá falando, você vai herdar os vassalos. Mas sem independência, no caso, né? Não, ele vai ser independente. Ele vai ser o suzerano de tudo. Então, é isso que eu quero. Então, a dúvida é que... Se é que precisa pedir independência junto, ou só dominar as províncias de Kyoto. Pronto. Não, não precisa. São duas coisas diferentes. Ele poderia declarar uma guerra. Aí ele simplesmente não quer ser mais da Mio de Ashikaga. Entendeu? Aí ele pede independência. Ou ele poderia declarar uma guerra. e dar a Fonexation a Ashikaga e se torna o suzerano de todo mundo. É. Então, não precisa pedir independência, White. Não precisa. Tá. É só duas províncias, então, que eles têm, não? A Ashikaga. Deixa eu ver. Aparentemente, sim. Então, é isso aí. For pieces. É... Peraí, você já pediu? Você já pediu? Tá, peraí. Não, não dá ainda. Ele não deixa. Eu peguei, tá? Uhum. Peraí, não... Peraí, tu chama... Calma. Ai, já foi. É, se conseguir matar esses navios aí é bom, né? Porque também não dá pra andar, não. Agora já foi. É. O Void vai estar enrolado. Agora a gente tem paz. É. A Preula. A Mago tá livre. Beleza. Vamos ver se você consegue chamar a gente aí pra parada. Você não vai quebrar trégua? Ah, não dá, não. Não dá? Como é que... O que que aparece aí? Ah, quebrar... É, não dá pra quebrar trégua em guerra ofensiva. E agora? É, vamos ver. Vamos esperar. Deixar eles cansados ali. Para eles cansados. Acho que o Chicago, que é o principal, já tá totalmente ocupado, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar as províncias pra ti, Void. Rapidão. Ainda não dá. Tem que sair em paz. Não dá? É, tem que ir. Ele tem que ficar em paz. Foda-se. Foda-se. Quando que eles botaram esse negócio de reforma de governo? Eu coloquei em mim como inimigo aqui. É que eu vou ter um... Eu vou ter um... Eu acho que eu vou ter guerra civil aqui. Deixa eu ver. É. Pô, eu não queria criar cor nessas merdas. Se eu vou dar pra tu, tá ligado? Mas eu vou ter que criar cor. Senão eu vou... Fodeu agora. Só que eu libero um vassalo? Não, mas aí eu não vou conseguir dar províncias pra ti. Cara, vai ter guerra civil aqui. Não sei o que eu faço. Mas por que guerra civil? Porque tem muita merda. Tipo, o Overstention tá mais de 10%. Tem muitas províncias rebeldes. Não é 100? É 10% aqui. Pelo menos 10%. É muito pouco 10%, tá ligado? Sim. Meu, eu acho ridículo isso, cara. Como é que você tá sem manpower, né? Será? Com certeza. Ah, o trigger é porque você ficou sem manpower. Vê como é que para ela aí. Coloca o mouse em cima dela. Então, tem que tá... Deixa eu ver aqui. Zerado de Overstention. Ah, a minha legitimidade tá uma merda por isso. É, é. Nossa, a minha também. Foda ela, não tem o que fazer. Vai acontecer essa guerra civil. Por causa da... Da... Da legitimidade. Acho que o novo rei fodeu com tudo. É, não foi? Você falou que teve dois reis que estouraram tudo, hein? Nossa, isso é difícil quebrar, hein? É muito difícil de passar por essa guerra civil ou... Ou é bom evitar? É meio chato. Normalmente eu evito. Se você tiver como evitar, evita. Se não, é a vida. Uma guerra civil. O que é uma guerra civil na Coreia? Não quer dizer nada. Como é que é a guerra civil? Cara, aqui é um outro separatista lá embaixo. É, eu achei que você ia ajudar, mas, né? Ligou. Eu viajei aqui. Mas eu vou pra lá. Daqui a pouco eu termino o site aqui. Beijinho. Vou te ajudar nessa site aí. E aí, terminou. A velocidade caiu de novo lá. Acho que alguém está lerdo aí. Caralho, velho. O pessoal tá começando a mandar 30 mil exércitos lá. E se eu parar aqui, eu termino o siege aí. Não rola. Não parem. Só vá adiante. Ai, ai. Poxa. Tá foda. Faz uns, assim, uns 50 anos, mais ou menos, que eu tô demitindo advisor pra ver se vê um cara do Missionário Strength. E não vem a porcaria de um cara do Missionário Strength. Você tem advisor? Que isso? Você não tem advisor? Eu tenho 8 de gold. E menos 1, 1,5. Porra, vai. Já parece que tá dando errado. Ó, eu tô fazendo core em uma dessas províncias aí embaixo. Deveria fazer core. Eu deveria ter que agar tudo pra não ser boa. Tu quer alguma província daqui, ou, Aka? Deixa eu ver se tu consegue pegar. Não, não. Eu só queria uma pra... Pra quando tiver guerra aí de novo, e o voo a gente precisar de ajuda, a gente vai lá e coloca os exércitos lá em cima, entendeu? Não precisa atravessar de bar. É, agora já foi. Mundiça de forte, caralho, velho. Esse negócio não quebra, não. É porque você não tá bloqueando. Você tá com menos 2 porque tá sem bloqueio e menos... E ela é menos 3 porque ela é forte e tá na capital. Pelo amor de Deus, pega essa província aí. É, eu não tô querendo sair daqui, não. Não, não. Pega ela pra você, né? Pra você não ter que fazer exigência aí de novo. Ah, sim. Não, mas ele vai pegar tudo, na verdade. É, é verdade. Pega pra você. Sua capital tá caindo? Menos 36. Deixa eu te dar uma grana aí pra ti. O Arcanthus é o cara do dinheiro, entendeu? O Arcanthus já tem 4 ideias. Eu sou ideiudo, velho. Eu não tenho uma ideia. Void, você está espalhando a Renascença? É, vamos ver como é que tá essa espalhação aí de Renascença. Void, não está espalhando a Renascença na velocidade que a gente precisa, Void. Vai demorar pra chegar aí em tudo. Ó, eu quero declarar guerra em Ming de novo. Como é que faz? Declara, ué. Botão esquerdo. Só vai. Tem paz até 73, outubro. Por sorte, aqueles fortes lá no meio do mapa, né, proíbem o movimento de todo mundo. Então, ninguém consegue ir lá pra Quioto salvar a Chicago e ele fica lá tomando exaustão. É. Como é que ele tá? Deixa eu ver. Isso, não aceita nem a pau. Se o capital tá em menos 21, tá de boa ainda. Ele também tem menos 3 lá pra fazer sítio. Vai demorar. Só porque eu falei que foi pra zero. Zero. Isso também zero. Ó, deixa um exército aí. Vai lá derrubar aqueles exércitos lá, pô. Um regimento aí só, pra não parar sítio. É mesmo, esse jogo aqui, ele permite, né, fazer essa shenanigans. Episódio 40. Void descobre essa mecânica. Ah, é tudo diferente. Cada jogo muda tudo. Vai lá, derruba e depois volta aí. Inclusive, eu fui jogar o Estelares esses dias e eu já não sabia o que fazer. Mudou tudo, cara. Ah, mudou tudo mesmo. Estelares é mais mutante que o X-Men. Não, pô, eu posso comprar uma habilidade. Cara, é muito estranho. Essa guerra tá muito estranha, tá ligado? Você tá em guerra com a Chicago e ele tem, tipo, vassalos dele que não estão em guerra contigo, sabe? Go figure. Nessa age aí, o que vocês acham que eu devo pegar primeiro? Liberou, liberou um negócio aqui. Se você for a opção de grana, pega aquele War-Tex lá, que War-Tex fica de graça. E aí você ganha uma ganhinha extra. Fazer quase nada. Você podia pegar aquele de combate na capital. É... Pega... Pega... Pega War-Tex mesmo, você tá com problema de dinheiro. É. Improve War-Tex. Aí você tem que ativar esse War-Tex, tá ligado? Mas você tem que ficar ativando esse problema. Vai lá na... Pronto. Vai na aba de economia e clica lá. Aê, revolta! Uh! Pra quais eu cuido aí? Eu cuido deles. Até chegar lá, já deu... Eu acho que não sei se conseguiu. Ming declarou guerra a Oirat. Então tá, né, Ming? Olha... Inclusive, eles estão com... Tiveram rebeldes lá, Alonso, aparentemente. Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, Arcanos. Oi. Ming tá com 13 de mandato. É, é. Agora que eu vi. Ah, vai quebrar. Vai quebrar, com certeza. Você não fica que ele não tem mais manpower. Não tem mercenário. Ele tá com 35k de regimentos. É, ele já era, na verdade. Que isso, pelo amor de Deus. Bora! Bora! Tamo aí. Eu não... É... Eu não tenho que tratar de paz com eles. Ô, louco. Chamou pra treta. Não dá pra fazer muita coisa. Chamou pra treta e depois abandonou. Eu espero... Que ele consiga... Droga. Bater em Oirat aqui. Fiquei atrasado. Pra que eu consiga declarar a guerra em Corshin. E ele venha ajudar Corshin. E seja tudo lindo. Maravilhoso. Tá de boas a guerra aí, Void? Precisa de ajuda? Não, tá indo. Uma hora vai. Posso... Posso abandonar as terras nipônicas? Acho que sim. Hum. Void, tenha fezes em você. Ah, tô sempre, né? Ainda mais se você pega, sei lá, feijoada e tal. Tu viu que o... Que o... O Ashikaga tem 7 mil soldados nessa ilhazinha aqui ainda, só? Que fica entre a Coreia e o Japão? Eles foram fazer alguma coisa esquisita aí. Tá indo pro seu capital. Peraí. Eles sumiram mesmo. Cadê esses caras? O quê? Não, eles estão lá. Eles não podem sair de lá. Mas... Ah. Deixam um regimento aí, pra esses caras não subirem exército. E... Sagami... Mas tem mais exército lá em cima, eu tô com medo. Sagami lá também tá... Tá sem exército. Ah, quer dizer, exército lá em cima é dos caras. É, continua cis, né? Então, e é isso. Ó, tá 66% de War Score. O pessoal tá ficando meio... Fulto já. Ah, 89. É, tá quase. Aceitando. Menos War Exhaustion, mais Man Power. Man Power, vai. Qualquer coisa, salva antes. Só pra ter certeza. Mas eu tenho quase certeza que você vai virar... Lida deles. Sim. Porque, né? Não sei como é que tá o sistema do jogo ainda. Se eu não me engano, ele diz que você... Quando você vai pedir paz, ele não diz em algum lugar que você vai virar o... O Sucerano dos caras? Deixa eu ver. Dá uma olhada aí, cara. Oda will become... É, the new Shogun of Japan. É, viu? É isso aí. E aí, Aggressive Expansion. Quem que não vai gostar? Só a Chicago. Ah, por que que será que ele não vai gostar? Coisa estranha, né? Mas é coalizão. Coalizão de Ashkaga. Onde vai estar Ashkaga? Lugar nenhum. Ashkagando. Ai, ai. Como é que tá essa instituição? Essa instituição que não chega. Aê, peguei. Aí, foi 600 dias de SIG. Esse negócio, você é louco. É, mano. Alguns fortes são cabulosos. 600 dias de SIG? Sério? Foi. Esse cara ficou dois anos fazendo SIG. Esse foi bonito. Desde que acabou a guerra, eu tô fazendo SIG. Void, e aí? Como é que tá? SIG. Void, e aí? Fazendo o quê? Uma SIGzinha rápida aqui. SIGzinha esperta. SIGzinha esperta. Os caras prenderam daqueles monges lá que não comem. Fica todo café lá. E aí, seu monge. Tudo bem? Tudo boa. Dá pra esperar quando. Ah, mais uns três anos. Pior que eu vi. Tinha um cara lá que... Que era o gordão. Acho que foi nos anos 80, sei lá. E ele fez 360 e poucos dias de jejum. Saiu que nem o Seu Madruga. Credo. Pô, será que não vale a pena eu declarar a guerra pra pegar o mandado do Celsa aqui? Então, eu iria declarar a guerra pra isso. Se você quer província, você declara pra isso. Mas daí tem que fazer SIG no For... Na capital e tudo mais, sabe? Só que agora a capital dele é nível 1 lá, né? É bem mais fácil. É, mas acho que não vale a pena fazer isso já, porque eu não vou conseguir pegar todo o Ming com isso, tá ligado? Não, não. Você nunca vai conseguir. Tem que ser várias guerras. É, tem que ser no finalzinho só. Junta um monte de pontos diplomáticos, de pontos administrativos, e faça isso. Declara a guerra por isso, e daí eu declaro uma guerra de feudo aqui pra combater ele mesmo. Saio fazendo SIG, peço paz, e pega a província. É, mas eu digo, tipo, tem um limite que eu vou conseguir pedir. Aí depois eu vou ter o mandado, só que eu vou estar bordando ainda Ming, e aí vai cair meu mandado. Não vale a pena, entendeu? Não, na verdade, o mandado pra você manter, você tem que ter prosperidade, e tem que ter tributos. Tributários. Então, tem que ter tributários. Só que o Ming não vai ser meu tributário, ou vai, entendeu? Não, não vai, não vai. E aí vai que tem que cair, entendeu? Eu consigo pegar paz, só que eu acho que vale mais a pena eu fazer mais warscore, pegar mais coisa, né? Não, é, não sei. Vale a pena você pegar algumas províncias e já ficar pra ti, tá ligado? Umas de forte aí. Caso que aí... É, na verdade, eles vão ser vassalos seus, tá ligado? Tem que ver, tipo, os vassalos pequenininhos, que é tipo uma, duas províncias, você já come, porque aí você não precisa anexar eles depois, entendeu? Você anexa os grandão. Tem que dar pra esse aqui que eu tô fazendo de sigilo agora. O tratado com o Uda, acabou. Ó, vou casar com o Arca. É nóis, casando. Olá. Vamos pedir também, cara. Oh, caralho. Só de inveja. Ô, louco. Olá, já me deu um filho. É moderno, que mundo, né? Essas japonesas são foda, velho. Olha lá, cara. O cara mal clicou e ia ter um filho, né? É, velho. Da onde que sai esse filho? É milagre? Eles até tem um barulho. Aqui eles comem e da onde eles vêm, né? É, mano. Eu tenho 33 de limite agora pra atacar a Ming. 33 de limite. O que é que tá lá treinando as tropas? Tá nem aí. Ô, Oirat! 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 Pera, Oirat vai ganhar? Vai. Acho que vai. Oirat vai ganhar. Porque, olha lá. Só pra ter uma ideia, Void. Você consegue clicar naquele Empire of China lá embaixo? Aham. Então, clica e coloca o mouse em cima daquele 1509 lá. Aí ele diz lá. Tem uma outra penalidade ali. É, quando tá menos de 50, que é o que ele tá, ele tem mais 5 de um Rast. Menos 50 de Manpower. Não é uma bosta. Não, e olha lá. O Fire Damage e Shock Damage. Ele também não dá dano. Nossa, não tem acesso a Mercenário nenhum, então. É, nenhum. Baixou de 50, acabou. É mesmo que... Cara, ele tá tomando um pau de Oirat porque ele quer. Porque Oirat tá tech 4. Oirat, o tech 4 pra 5, dá uma diferença enorme. Dá pra terminar o core? Caramba, que dificuldade. A velocidade não vai mais, não? Não tá subindo mais, não, né? Mas a gente tem que reiniciar o jogo depois. Não vai mais? Não, o senhor controla. O senhor controla. Pera. Sim. Eu esqueci de colocar, se tá mal. Agora tá indo, mas... Ele dá uma relação com o Void. Ó, tem duas captaizinhas aqui que se eu pegar em volta de mim já fecho uma área toda central aqui e menos câncer depois. Puta, rebelião. É, diz que nós gostamos. É, diz que nós gostamos. Rebelião. Finalmente, terminou aqui. Meu Deus, vai explodir os... Vai explodir um monte de separatistas lá no Japão. Eu quero passar essa praga logo pra ti aí, cara. Termina a guerra. Eu tenho que tirar aquele separatista ali, assim, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Se não vai prejudicar... Bom, eu tô com 99 de Warscore, né? Deixa eu dar uma olhada, se dá pra... Ah... Vamos lá. Esse... Ah, ele não quer. 60 de Warscore, o bicho já não vai. É um pilantra. Um salafrário, um bandido. Eu já tinha pego a Renascença e continuei desenvolvendo a província. Eu sou um animal mesmo. Eu vi quem não vai gostar. Qualizão? Ninguém. Ah, dá pra pegar, sim, ó. Sem demanda. Pronto. Vai ficar meio torto, mas vai ficar bom. Deveria ter pego a outra, mas... Foda-se. Explodiu! A Chicago, Independência. O que? Eu virei a desgraça do Imperador ou não? Virei, aparentemente. Virou, viu. Pronto. É isso aí. Pau neles. É nóis. Poder da Renascença. Esse aí, vou passar as províncias pra ti aí. Foi. Tá pronto? Foi. Eu preciso de quantas províncias pra fazer o... O esquema aqui da religião, sei lá. É uma só? Já tá bom? Ou tem que ser uma porcentagem? Não, tem que ser uma porcentagem. É. A não ser que você queira esperar a rebelião estourar. É, na verdade... Eu preciso de pagar a manutenção do exército. Ah, sério que tem separatista lá em cima? Ô, Void, ajuda aí, ô. Eu não posso entrar em guerra de nada. Aonde? Não, não é guerra. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Eu tô com medo de War Exhaustion. É só um pouquinho. Foca aí na... No Ming, porque eu cuido daqui. Ô, Void, eu vou ter que ficar por alguns anos com essas províncias aqui no Japão. Mas eu não quero declarar guerra, não. Eu preciso entregar essas coisas pro Void. Porque eu tô humanizando... Harmonizando a Religião Finto, aí eu vou ganhar bônus. Oda já não é meu aliado de novo. Porra, o Oda. É, pois é. Sai da aliança aqui, ô. Por algum motivo. Acho que é porque quebrou, né? Que foi um governo novo aqui. É. Do Japão. Pronto, tá curando tudo. Tá acabando aí a exaustão de guerra. Vai ficar bom. Ó, tá 11.7 de exaustão. Vassaso com Liberty Desire. 57, 64. Void, seu viado. O que? Você... Não pegou uma província que faz borda lá com a gente pra eu te vender as minhas províncias. É. É, eu peguei tudo que dava aí. Zoom. E eu não sei o que é o que é o que é o que é lá. Eu acho... É. Tá meio que implodindo aqui o negócio. Vamos... Esperar mais um pouquinho. Arcanthus, acorde eu. Socorro. Tô morrendo. Oh, tô indo lá. Aonde? No baixo, no roide. Onde tá o exército? Eu pego isso, cara. Eu tenho uma separatista. Eu consigo pegar. Eu acho que eu... Ah, não. Espera aí. Eu tenho que ter acesso à sua terra. Tá. Cadê? Eu preciso declarar a guerra contra mim, tá? Realmente preciso. Tipo, eu vou demorar um pouco pra chegar aí, mas você deve dar conta dele sozinho, né? Ah, acho que sim. Quer dizer, eu até... Eu vou precisar de um forte beijinho ali, tá? Aham. Beleza. Ele tá ardido já, com manutenção. Perfeito. Ah, deixa eu... Vamos encerrar? A gente continua no próximo. É. Melhor. Beleza. Falei, galera. Falei. Falei.